Música Começando mais uma edição do Radar ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site, o tve.com.br acessa lá pelo teu celular, computador, dispositivo móvel da maneira que tu conseguir acessar Bom, no programa de hoje vamos ter o nosso quadro Seleção e hoje sim, aquele anunciado mais de uma vez as músicas que inspiraram longas metragens Também vamos falar sobre o projeto Forró da CB o Forró da Cidade Baixa aqui em Porto Alegre está de aniversário e conosco no palco ao vivo Mandando ver no Hardcore e outras coisitas mais A Diocane, então, bora de som pessoal Olá, nós somos a Diocane Música 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 Ampliar e dizer que também está rolando um certo movimento O Forró, ali pela cidade de Baixa Aqui em Porto Alegre, teve seus momentos de altos e baixos Mas está constante E está rolando bacana um ano para cá, né, Michael? Sim, sim, o Forró Em Porto Alegre Começou com essa Essa onda Essa força lá em 2000 Com Maria Bonita, Lojaque, Manara Depois passou para o Insano E Como todo processo na vida Ele começa a ter Oxigenar Novo sangue, né? E esse novo sangue que foi chegando Foi chegando com essa Essa vontade de fazer um projeto Mais amplo, mais cultural, mais popular De não levar somente a dinâmica Da dança e música Mas tudo que abrange a questão do Forró Com a cultura nordestina E tudo mais, né? E levantando e abrindo para Para o público Que é fora das escolas de dança Que o Forró era muito forte Dentro desse movimento Somente, assim, né? Das escolas E que até hoje Elas são guardiãs São oxigênio do Forró Mas a gente teve essa ideia De fazer um projeto Que vamos abrir, né? Vamos abrir a porta da casa E vamos trazer esse povo Que também gosta do Forró Tem a sua maneira de curtir o Forró E que o Forró também Vive E tem que viver deles também, né? Foi interessante tu falar assim também Que essa cultura nordestina Sendo super reverenciada Aqui no Sul Nesse momento, né? Cara, que a gente fala De diferenças E de respeito E de estar trabalhando junto Também é importante Também estar trabalhando Outras culturas também Cara, bandas novas E bandas antigas Forró Baudon é uma das bandas Que está há bastante tempo trabalhando Mas como é que vai ser Essa festa aí Justamente juntando Essas características Da galera que já está Um tempo fazendo E da galera que está Curtindo o Forró agora, né Wagner? Isso é importante Na formatação do Forró da CB Ele surge com um desafio Que os forrozeiros No começo de 2018 Eles colocam à nossa frente A necessidade de se criar um evento Que se mantenha semanal Com a questão também Da música ao vivo E um dos nossos princípios É a questão da diversidade Não à toa Assim, o epíteto do Forró da CB É o Forró da diversidade Então, nesse tempo todo A gente mesclou tanto As bandas que estão há bastante tempo Quanto as novas Que estão com os seus diálogos Com a música brasileira De modo geral, né? Então tem essa riqueza toda Nesse formato Então, assim Um evento que nasceu Desse desafio No começo de 2018 E só no ano Neste ano A gente conseguiu fazer Em 38 edições Trazer nove bandas gaúchas De quatro localidades diferentes Trazer uma banda de Santa Catarina Trazer quatro músicos Dois músicos gaúchos Dois músicos São Paulo Que tem um baita cúmulo Então, essa questão da diversidade Para nós é muito importante E ela vai ser Se possível Cada vez mais Abrir, trazer mais vozes Do forró Mostrar tudo o que está sendo feito Tanto os da antiga Que seguraram muito tempo E agora os novos Que estão trazendo Com as suas influências Com toda a riqueza Que esse ritmo pode trazer E a galera também tem a ideia De ocupar espaços Dentro da Cidade Baixa Então não é um forró De um determinado espaço Que é o Amadeus Acaba Lá já acaba sendo Um espaço ali Que a coisa acontece De maneira repetida Mas Ocupar outros espaços também Inclusive, né? Por isso a galera vai estar No Insano Bar Que fica na Lima e Silva 601 Mostrando o forró da CB Com seu primeiro aniversário Com forró Bodó Na sexta-feira A partir das oito horas Da noite Forró Bodó É como eu falei Uma das bandas Que está um bom tempo Fazendo o forró Aqui na região Eles comemoraram No nosso projeto Ali até No forró da CB 18 anos De banda Ano passado Que eles surgiram em 2000 Então é Que o Wagner falou Essa diversidade Do pessoal Vamos dizer assim Da velha guarda Do forró Com o pessoal Que já conhece Essa banda Já vem De um outro tempo Curtindo o forró Com esse pessoal novo Que está surgindo Que também está gostando Do forró Com as bandas novas Que estão surgindo Então o forró Ele vem Ganhando de novo Uma vitalidade Os eventos Eles usavam Como complemento Hoje não Hoje o forró Os eventos Colocam Expõem mais o forró Nas suas Descrições de eventos Nas suas chamadas de eventos A grande atração da noite É o próprio forró Cruzada, valeu E parabéns pelo projeto Um ano de vocês Uma boa festa Na sexta-feira Lá no Insano Bar Mais uma vez Lembrando A partir das 8 horas da noite O pessoal dos shows Começa um pouquinho mais tarde Mas 8 horas O Insano já está aberto O Radar vai fazer Um rápido intervalo E na sequência Tem mais música Ao vivo por aqui Com a Jokani Rapidinho Já volta Tchau 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 Coincidentemente 2 eventos Que nós vamos tocar Tudo isso também Para mostrar as músicas Do EP Que já está na web Uma paulada direto e reto Cinco músicas Exatamente Quanto tempo de EP dá 11 minutos e 11 segundos 11 minutos e 11 segundos Cinco sons Aquele velho sistema Direto e reto E rápido Isso aí isso aí, foi o que a gente conseguiu. Cara, mas essa é a proposta da banda, né, cara? Sim, cara, a gente, nossa ideia é fazer uma misturança do que tem de mais horrível nos sons extremos rápidos e arrastados também, por que não? E saiu isso aí. Pois é, esse CD, cara, também, esse EP, também tá com algumas músicas, como tu falaste, essa característica não são todas tão rápidas, tem umas músicas mais arrastadas também, né, cara? Tem, tem, tem. Cara, eu acho que isso é reflexo da... a gente nunca se prendeu assim, ah, agora tal som tem que sair de tal forma, tal som, tal jeito, ou mesmo a banda, nós somos uma banda rápida. Não, a gente é uma banda que toca, que reflete coisas que a gente curte, assim, aí acaba saindo isso. Cara, e nesse processo de lançamento aí, acabaram de gravar, produzir, produzido pela banda também, com mais um produtor, né, com o Ian que ajudou você na produção? Com o Stênio Zanona, que é o cara do estúdio, do Tung Studio também, que foi onde a gente gravou, onde a gente sai de vez em quando também, que é bem, bem interessante, assim. Cara, e agora dentro desse processo aí, eu lancei a mostrar as músicas. E também, nesse momento, que a galera utiliza muito os vídeos, Joe Kenny também produzindo seus vídeos, né, cara? Exatamente, cara. Agora, daqui uns dias, talvez até hoje, inclusive, a gente libera, a gente não, a 18 Filmes, que é uma produtora parceira, que registrou toda a nossa abertura para o Show dos Cavaleiras, que a gente ficou, poxa, impressionado, assim, ficou muito boa a qualidade do vídeo, da sensibilidade dos caras, como foi registrado a câmera. O som é da câmera mesmo, mas ficou muito legal, muito legal. Curtam aí 18 Filmes. Acho que hoje, entre hoje e amanhã, a gente deve estar liberando, pelo menos, algumas músicas desse show aí. Sim, a gente fez alguns vídeos com a Chama Independente também, que é do Renato, da CSC, de Canoas. O evento que a gente veio aqui para divulgar em 2017, em dezembro, tinha a parceria da Chama e a gente acabou, dentro das bandas ali, rolou um sorteio e ganhamos aí alguns vídeos também. A gente já liberou um, que é Born of a Curse, e tem mais alguns para sair também. Pô, o evento aquele da queda no palco, exatamente? Esse mesmo, cara, esse mesmo aqui. Esse mesmo, registrado. Muitos registros a partir daquela coisa. Sim, sim, né? Nós vivemos a era da imagem, né? Então, tudo devidamente registrado. Na TV não apareceu, mas a gente conseguiu flagrar isso e mostrar. E vale também registrar, falando em registro, cara, sempre vale registrar todas as vezes que a gente fala em Chama e fala do Renato aí, que é um grande articulador da cena local ali, do Bill também, bandas independentes locais. Então, o cara que faz tocando e faz também e articula para que a galera continue fazendo, mesmo quando não está no palco, está fazendo muito pela música e pelo underground gaúcho e underground ali da região metropolitana. Rapaziada, valeu pela presença aí. Então, procurem também a Tio Cane pelas redes sociais, certo? E escute o EP que está na íntegra. Está lá no... Está no Bandcamp. Spotify, Deezer, todas as plataformas aí. Procurem aí que o cão anda latindo por aí. A gente faz o seguinte, tem mais uma música para a gente encerrar, né? Então tá. A gente faz mais uma música, Tio Cane, por favor, aí. Bora de novo. Obrigado, eu só queria mandar um beijo para o meu filho Benjamin também, dizer beija, pai te ama, muito, 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 muito. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.